E com isso encerramos mais um programa matinal do canal de Múrio. Nos vemos a... Bom dia, cidadãos de Múrio. Eu sou o vice-detetive-chefe de Oski Higashika da Joistar. Eu e o time de investigação estamos criando de um caso de extrema urgência. Virei passar a vocês as devidas instruções. Como devem saber pelas notícias, mulheres jovens e adolescentes têm desaparecido misteriosamente. Tememos que haja um psicopata ou serial killer envolvido nisso. Portanto, a partir das 18h30min, se você possuir uma irmã, mãe ou amiga, é fortemente recomendado que não saiam de casa. É de suma importância verificar se janelas e portas estão trancadas. De preferência, checar todas as noites. Tome muito cuidado quando for atender a porta. Nunca se sabe o que pode ter do outro lado. Até que tudo seja resolvido, sigam as instruções. O departamento e eu estamos trabalhando para resolver esse caso o mais rápido possível. Desejo a todos um ótimo dia.